Eita pessoal, nosso São João ó, assim, sem nenhuma fogueirinha. Hoje 23 de junho, comemora-se a tradicional festa de São João, não é? É rapaz, as nossas festividades juninas, mas hoje tá assim ó, as ruas de Itapera não tem uma fogueira, vamos lá, só dar barreira sanitária por aqui ó. Boa noite, boa noite, tudo bem? Vamos dar uma olhadinha aí como é que tá a temperatura, não é? 36.5, tudo normal. Tá tudo em paz, tudo tranquilo aqui? Tá graças a Deus, 35 metros, 36 metros, tá normal, valeu, obrigado aí pessoal. Bom trabalho, tá? Obrigado, valeu. Vamos lá pessoal, olha aqui ó. Hoje comemora-se o São João no nosso Nordeste, né? Nosso tradicional São João, as nossas tradições, nossas festividades juninas, o altento forró pé-de-serro, o forró regional, a fogueirinha de São João, mas hoje minha gente tá desse jeito ó, São José da Itapera, não tem uma fogueira. Pela primeira vez que os nordestinos estão comemorando um São João sem fogueira, sem o foguete, sem a bomba, não é? É o milho, graças a Deus que tem o milho, não é? Milho verde, mas a fogueirinha de São João não tem, viu? Vou até passar aqui em algumas ruas, pra gente mostrar pra você aqui em São José da Itapera, agora, mas não temos pessoal, é uma fogueira, até porque a gente tem que seguir a determinação do prefeito, né? Dos governos, das pessoas que estão à frente do nosso município, então tá aí ó, não tem uma fogueirinha de São João, não é? Isso aqui pessoal, a festa é grande, é muita gente que participam das festividades, todos os anos, mas hoje tá desse jeito aí ó. Aqui a praça, isso aqui é lotado de gente, o forró cortando, não é? Os paredões aí, mas hoje tá assim ó, sem ninguém, isso aqui pessoal, significa dizer que é os rastros da destruição, que a Covid-19, que a Ave Maria, Ave Maria três vezes, a pandemia, a coronavírus está deixando, então tá aí, nossas festividades, as pessoas não tem mais essa liberdade, não é? Mas com fé em Cristo vai passar isso, a igreja tá fechada aí ó, a igreja matriz, não é? Mas é assim mesmo, né? A gente tem paciência, a gente pedir sorte a Deus pra sobrevivência, né? Porque hoje a preocupação é pela vida, é pela vida, não é por bens materiais, não é? Não é por outras coisas mais, não, é pela vida, a gente tem que ter cuidado, agora o forrózinho, vai ter não. Bora lá ó. Vamos mostrar aqui, vamos em algumas ruas mais aqui, pra gente mostrar como é que tá ó pessoal, parado, nem uma fogueirinha pra assar o milho não tem, olha lá pessoal. Mas que tal coisa não fala, para não se dá mal, mas que o marido dela é reto, etc, coisa e tal, o meu papagaio é falador, 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 para papagaio que a papagaio é é um São João diferente, não é? É um São João que as pessoas não tem mais a liberdade, né? De fazer a fogueirinha, a nossa tradição aqui do nosso sertão, não é? Fogueirinha de São João, soltar a pomba, a chuvinha, o diabinho, não é? O mijão, é um mijão que o menino gosta, rapaz. Ah, o foguete, né? Tudo aqui, o milho assado, assando na fogueira e o forró cortando, oh coisa boa! Mas hoje minha gente, é diferente. Hoje está diferente do São João, ó. Itapera está assim, nem nas calçadas tem aglomeração. E não pode, até porque não pode, né? Olha lá. O hospital, que é os nossos profissionais da saúde, né? De plantão, é os nossos plantonistas, que estão ali 24 horas atendendo o povo para tentar salvar vidas, não é? Então, aqui é o pessoal do hospital, os nossos profissionais que merecem todo o respeito, toda a atenção, todo o carinho. Eles estão à frente, né, pessoal? Corpo a corpo, tentando salvar as pessoas. Então, merece todo o nosso respeito, né? Todo o carinho. Abraço aos nossos profissionais que estão aí. É, salvando vidas. Ó, pessoal. Aqui é tudo cheio de fogueira, minha amiga. Todos os anos. A fogueirinha de São João e o pessoal assando milho na fogueira. E o forró... Tá vendo aí, pessoal? Que está diferente do São João hoje? É, rapaz, aqueles forrózinhos. Só afogando no cangote da garota. Ô, coisa boa. Mas agora não pode, né, rapaz? Não tem, não, os forrózinhos. É. E as fogueirinhas do São João e o milho verde. Milho tem, agora a fogueirinha que não tem, né? Olha. Ali tem uma aglomeraçãozinha, o pessoal assando ali alguma coisa. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Olha lá. Tá vendo, pessoal? Não tem uma fogueira, não. Vem a colheita, ela sempre inala a puta, colhe o grama, apanha a fruta, sem fazer reclamação. Vem a colheita, ela sempre inala a puta, colhe o grama, apanha a fruta, sem fazer reclamação. Se é a tadinha, bota e já galejada, guarda a força e enxada, bota a mesa e vai comer. Se o corpo toma banho e vai pra cama, só ali ela é uma dama que faz sempre prazer. Se o corpo toma banho e vai pra cama, só ali ela é uma dama que faz sempre prazer. Se tem a perda, curta e nunca ligar pra festança, pra viajar. É, minha gente, nosso abraço a todos que estão acompanhando o vídeo. Nosso abraço aos nossos conterrâneos que estão em outros estados do país. E é isso, né? Nossa tradição, nosso São João, nosso autêntico forró regional, forró Pé de Serra, Fogueirinha de São João. Então, hoje foi desse jeito, pessoal. Vamos aguardar agora o próximo ano. Com o Pé em Cristo, isso vai passar logo. Grande abraço a todos, pessoal. Nada consegue derrotar aquele que Deus escolheu para vencer. E vocês tenham uma ótima noite. Grande abraço. E até lá, pessoal. Tchau, minha gente.